DJ Luan B&H, tem jeito não, moleque é o brabo mesmo Mais uma do Titi Eita, é o metralha dos baile, só mandelão DJ Luan B&H, DJ Brilho em PZS Boa saudade que eu tava de curtir esse bailão De ficar de cantoneira tranquilão e brasadão Eu e meu copão, fico suave e sem estresse Esquece, é pica nas piriguete da 17 Esquece, é pica nas piriguete da 17 Esquece, é pica nas piriguete da 17 Eu e meu copão, fico suave e sem estresse Eu e meu copão, fico suave e sem estresse Esquece, é pica nas piriguete da 17 Esquece, é pica nas piriguete da 17 Esquece, é pica nas piriguete da 17 Aquecimento que as menina gosta Aquecimento que as menina pira Aquecimento que as menina pira Eita, é a metralha dos baile Só manda, é a metralha dos baile Só manda, é a metralha dos baile Eita, é a metralha dos baile Eita, é pica no suave e sem estresse Eu e meu copão, fico suave e sem estresse Esquece, é pica nas piriguete da 17 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 Aquecimento que as menina gosta Aquecimento que as menina pira 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 Aquecimento que as menina pira